Vito a dor Se vós me chamar Pregou o ar teu grande amor Tive como evitar Fogo que em mim ardeu Com meu coração te respondi Senhor, quero te servir Eu te amarei E cantarei com todas as minhas forças Teu tão grande amor Vado na cruz Dos meus pecados levaste Jesus Quero seguir Deus faço o Senhor E o teu Espírito aonde for Vou proclamar Entre as nações Que o teu amor me comprou Vito a dor Se vós me chamar Aprego o ar teu grande amor Te vi como evitar Teu fogo que em mim ardeu O meu coração te respondi Senhor, quero te servir Eu te amarei E cantarei Com todas as minhas forças Teu tão grande amor Louvado na cruz Dos meus pecados levaste Jesus Quero seguir Teus passos Senhor E o teu Espírito aonde for Vou proclamar Entre as nações Que o teu amor me comprou Yeah 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 Eu te amarei E cantarei Com todas as minhas forças Deus Tão grande amor Provado na cruz Os meus pecados levaste Jesus Quero seguir Deus faço o Senhor E o Teu Espírito aonde for Vou proclamar Entre as nações Que o Teu amor me comprou Me comprou O Teu sangue vertido na cruz Me comprou Que o Teu amor me comprou O Teu sangue vertido na cruz Me comprou O Teu sangue vertido na cruz Me comprou Que o Teu amor Me comprou Me comprou É Me comprou Me comprou O Teu amor Me comprou, me comprou Me comprou, me comprou Do teu amor Me comprou